O mundo mudou, está mais rápido e estamos todos conectados. Mas uma coisa não mudou, o sol continua nascendo e se pondo todos os dias. Cada dia da semana permanece com 24 horas. E isso é muito importante, toda a vida na Terra depende desse ciclo da natureza, depende da luz e da escuridão, e o nosso corpo também. Nós precisamos acordar, mas também precisamos dormir. O nosso corpo foi projetado para uma existência ao ar livre, assim como acontece com todos os outros animais. Fomos projetados para estarmos em sintonia com a natureza, com o nascer e com o pôr do sol. Não fomos projetados para assistir TV às duas da manhã. Não fomos projetados para navegar na internet de madrugada. É verdade que algumas pessoas precisam de uma quantidade menor de sono do que outras pessoas. Mesmo assim, ainda precisam dormir bem. Nós temos um ritmo circadiano próprio e dependemos do sono para recuperar o corpo e a mente. Quando o ritmo circadiano é perturbado, ele acaba afetando nosso humor, nossa motivação. Nós acabamos acumulando mais gordura corporal, principalmente na região abdominal. O nosso metabolismo fica mais lento, a nossa capacidade de regenerar os músculos piora, assim como a nossa capacidade de reparar as nossas células. A luz artificial da TV e dos nossos dispositivos eletrônicos afeta a produção hormonal e de neurotransmissores. Também perturba o funcionamento das mitocôndrias, que são nossas usinas de energia. Quando elas não funcionam bem, geram muito mais radicais livres. E por isso é tão importante dormir. É por isso que é tão importante também consumirmos mais frutas e verduras, que são ricas em antioxidantes, que vão combater esses radicais livres. Mas além das vitaminas e dos minerais, que vão atuar direta ou indiretamente nos protegendo, também precisamos produzir um outro antioxidante muito poderoso, principalmente para o nosso cérebro e também para o reparo dos danos celulares. Esse antioxidante é produzido quando dormimos à noite e no escuro. Chama-se melatonina. O câncer só vai para frente se houver vascularização, se houver a geração e o crescimento dos vasos ao redor dos tumores. E a melatonina vai evitar que esse tumor aumente, pois reduz a angiogênese, reduz essa formação de novos vasos. É por isso que vários estudos mostram que pessoas que dormem mal têm um risco aumentado de vários tipos de câncer, como pulmão, cólon e mama. Uma das principais funções do sono é ajudar na eliminação de toxinas de todo o corpo, mas também do cérebro. Quando essas toxinas começam a se acumular, o cérebro inflama, a memória fica pior, a fadiga intensifica-se, assim como o risco de Alzheimer e de outras doenças. Quem dorme pouco também tem maior resistência à insulina, que está associada ao ganho de peso, ao maior risco de diabetes. E estes são dois fatores de risco para o desenvolvimento de câncer. Sem dormir, o cérebro também aumenta a produção de cortisol, um dos hormônios responsáveis pelo acúmulo de gordura na região abdominal. Para reduzir o cortisol, você precisa consumir mais alimentos ricos em vitamina C, como as frutas cítricas. E também precisa consumir mais beta-citosterol presente, por exemplo, no abacate. Quer melhorar o sono? Melhore a sua alimentação. Medite à noite, desligue o celular mais cedo, desligue a TV, tome um banho morno e que tal consumir uma fonte de carboidrato? Uma banana com canela, por exemplo, é ótimo para induzir o sono. Não tenha medo de carboidratos, eles são excelentes para quem precisa dormir bem. E pessoas que já têm câncer podem ter insônia, devido ao medo, à ansiedade ou como consequência do próprio tratamento quimioterápico, que pode desregular o sono. Mas uma boa notícia, um estudo mostrou que o consumo de 2 kiwis meia hora antes de dormir melhora a qualidade e duração do sono em pessoas com insônia. Obrigado.